Vai, essas malandras, vai, vai, maçanhadinha, vai, vai, que só que é vral, só que é vral, só que é vral, 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 vem pra favela, vai, vai, fica doidinha, vai, vai, então vem sentando aqui E aí DJ? Salve rapaziada do Youtube, beleza? E quem está falando é o Ariel do canal LB Gamer, tudo bem com vocês? Com isso tá tudo tranquilo, tudo ótimo, iniciando mais um vídeozão pesado aí, então já vai deixando seu like aí, inscreva-se no canal aí E ativei as notificações, demorou? Tamo aí começando mais um episódio aí do nosso GTA, nosso, é, GTA Piloto do Grau E deixa eu tomar um refresinho aqui, isso, beleza Então rapaziada, hoje tamo aí mais um GTA Piloto do Grau, mais um episódio aí da nossa série Então vamos meter uns grauzão hoje de, aqui ó, deixa eu mostrar pra vocês moleque É uma CG moleque, CG Titan 2014 esse aqui ó Só que ela tá com o motorzinho da 160, moleque A Honda constrói os moleque inova, mano Então vamos dar aquele jet monstro, pode crer, hoje vamos no modo em terceira pessoa aí Na câmera em terceira pessoa E vamos meter macho que hoje é só alegria, demorou? Então já toma esse grau aí de começo e aquele raspão Não é filhão, só grau e corte ó Não é, vai segurando Vamos meter macho aqui nas quebradas Vamos ligar os pisca aqui pra falar que o bagulho é bodão, não tem placa, não tem nada E aqui é só grau moleque Só grau louco, quer ver ó Grau só com a perna cruzada aqui ó Toma, a descidinha Só jetzão, fio, chama Deixar os pisca ligados aí que vamos tumultuar hoje Pézão de lado, toma Au, vai segurando Moleque domina o boludo, hein Ó Vamos descer, vamos descer pra ver Opa É, fio Moleque domina, grau e corte Segura, então O momento é que eles giram pela quebrada hoje 150 modificada aí pra 160 Essa motinha aqui é show de bola Pra quem quiser tá baixando O download vai tá na descrição Opa, quase que eu dei uma ramilada ali no carro Eu que montei essa motinha aqui Tipo, eu baixei ela Ela tava original Eu fui e joguei as peças nela Pra ficar mais chave Daquele jeitão, né Ó Raspa o fio Aqui não raspa tudo Bota pra raspar tudo Não tem dó não Quem tem dó é violão Arraspa mesmo é sem dó Vamos raspar com perna cruzada agora Ó Bota pra derreter tudo isso aqui Se não for pra derreter essa moto Eu nem saio de casa Derretendo no grau Dá uns piscar alerta, mano Desliguei o bagulho Agora que tá chave Ih, tá começando a chover Ah não Tá começando a chover Vamos se muquear aqui Ixi, a chuva pegou nós de jeito agora, hein Hum Ixi, aqui embaixo da escada mesmo Vou esperar passar a chuva Aí eu volto é com vocês É, moleque Opa, nossa Que cabaço, hein Chuva parou Ixi, é só corte, fi Ixi, nós dá grau até na chuva No sol Ó Ó o canzão lá atrás É, fi Ixi, nós dá grau na chuva No sol, na neblina Na neve Ixi, o que tiver nós dá grau, fi Eita Ele vem atrás, não Tá ligado que nós tá de bobeira Tá de boa Grau com a perna cruzada, fi Ó Lãozinha pro lado O painel não funfa Aí, ó Zerar com a perna cruzada É, moleque Nós domina o bagulho, fi Ó Grau com a perna cruzada, molecote Só falta que ela atrapalha nós aí Caralho Vamos zerar de novo, tio Ó Vai segurando, moleque Chega, senão eu vou ficar tonto aqui Ó Opa Ligamos até os pisca Deixa o cara ficar bambiando, ó É, moleque Segurando Nossa, o grauzão rendeu, hein Então é isso aí, rapaziada Vou encerrar o videozão por aqui Muito obrigado a você que assistiu A você que deixou o like A você que se inscreveu Demorou? Então pra quem quiser tá baixando a moto aí O download vai tá na descrição do vídeo Vocês clicam aí E baixam Vai tá redirecionando vocês pro meu blog E o download da moto tá lá Não tem só essa moto Ih, então olha aí, ó Vem, pode vir Não tem só essa moto Chave lá no meu blog Tem várias outras motos lá Então recomendo vocês abaixar Demorou? E é isso aí, rapaziada Vou encerrar o videozão por aqui Muito obrigado a você que assistiu Tamo junto Valeu, falou e fui, fi Aqui é só Grau com a perna cruzada e corde Tamo junto Tchau